Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, estamos de volta, pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio de Core Keeper. Pessoal, nesse episódio de hoje já estou preparado pra enfrentar aquela slime sem vergonha de novo. O negócio é o seguinte, pra me preparar ainda mais, eu vou craftar mais uma espada, tá? A minha tá na metade da vida e eu consegui já um pouco de madeira e consegui fazer 10 scrap metals pra nós podermos reparar os equipamentos. Então, dá pra morrer bastante vezes aí, pelo menos só de equipamento, dá pra consertar umas 3 vezes só de armadura, tá? Fora a espada aí, se caso a espada quebrar, tá bom? Então, eu vou me preparar bem melhor dessa vez, eu vou colocar aqui as espadas no primeiro slot, eu vou retirar todas as outras coisas e vou colocar aqui no segundo slot somente o necessário que nós vamos precisar pra poder enfrentar o boss, o restante eu vou guardar tudo aqui. Eu vou deixar só a picareta e a pá, porque se caso eu precisar quebrar alguma coisa lá na hora, eu tenho como fazer isso, tá? Vou guardar isso aqui, vou guardar a madeira, vou guardar as tochas, agora eu posso levar até as tochas comigo, não tem problema. E eu tô então com duas espadinhas aí, eu vou até colocar uma espadinha do lado da outra aqui, pra ficar mais fácil. E estou preparado com comida, basicamente assim, todas as comidas que estão com um enroladinho, tudo isso aqui vai me dar move speed, tá? Vai dar 21% de move speed, que é o que eu preciso, eu vou comer duas. Elas não estacam as, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Elas não estacam as suas propriedades, então por exemplo, essa aqui da move speed, ela vai dar move speed e vida, e é isso. Eu posso comer ela duas vezes pra dar um bônus pra mim, que eu tô cheio, por exemplo, e aí ele dá um move speed um pouco melhor, que é o que a gente vai utilizar aqui. Como no caso, você pode ver que eu comi duas vezes, tá aqui com 5% mais de move speed, fora 1 minuto de 21% de move speed que eu já perdi, tá bom? Então eu vou comer duas comidas dessas aqui, rápida, já tô com uma aqui, quando essa daqui acabar, eu venho aqui e pego outra, tá? Que essa aqui vai me dar move speed e mais 4.2% de... como é que é ali? 4.2% de regeneração de vida, tá bom? A próxima que eu vou comer é o pudim, porque o pudim ele vai dar mais 25% de vida, mais 25% de vida pra gente, tá? Então é muito importante comer o pudim, e por último eu vou comer uma glow salada, que é pra mim ter o bônus de iluminação, tá? Só pra mim ficar com uma iluminação melhorzinha, só assim, só por causa disso também, e porque aqui também só tem uma, então eu vou usar só ela também. Tô com a vida um pouquinho baixo aqui, mas eu não tô conseguindo usar a cama, porque a gente já usou, né? É, ó, I can't slap, ah, tem um bicho aqui perto, né? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Tô falando que eu não posso dormir, porque tem um animal hostil por perto, vamos ver se agora dá, ó, não, ainda não, provavelmente tá do outro lado da parede ali. Toma cuidado só pra não tomar hit desnecessário, vamos ver se era esses aqui que ele tava reclamando, mas eu acho que também não é não. Tem algum animalzinho ainda aí que não tá deixando eu, eu dormir. E provavelmente ele tá aqui, ó. Era pra ele tá em algum lugar por aqui, né? Não sei ao certo Quanto, né, que ele tá aqui Não tem nada aqui, por que que tá Falando, então, que não consegue dormir? Não tem nenhum Bicho aqui próximo Olha lá, fala que não consegue dormir porque tem um Pô, se a gente tá, ó Vou remover essa cama daqui, já que ela tá dando trabalho Vou botar ela pra cá, ó É, agora dá? Agora dá O cara falou que não tem bicho por perto, né? Vai recuperar a nossa vida pra gente não entrar na fight lá com o boss De vida baixa, né? Ela tá terminando aí de recuperar a vida e a gente já vai lá pra gente começar Eu vou nem que só tiver que passar uns três dias aqui, mas eu vou conseguir eliminar aquele boss Eu também tô tentando, vou querer fazer um esqueminha Não sei se vai funcionar Mas eu vou tentar É o seguinte, pelo que eu andei analisando ali o boss Eu assisti bastante no último vídeo Aparentemente a hitbox do boss parece pequena Tá? O boss é grandão, mas a hitbox parece pequena E no meu entender No meu entender Não sei se eu vou tá errado A gente vai descobrir isso já já Aparentemente Eu vou conseguir andar pra frente e pra trás Por exemplo assim, ele vai pular em mim Eu vou andar pra trás Ele vai cair aqui Ele vai pular em mim de novo Eu vou andar pra frente, sabe? Eu vou ficar cruzando com ele De um lado pro outro Essa pelo menos é a minha estratégia Que eu tentei bolar aqui Pra ver se vai funcionar Se não funcionar essa estratégia A gente vai tentar outra estratégia Fazer, tá? Só quero eliminar um pouco desses bichos aqui Pra eles não atrapalharem Vem cá Aí, só pra eles não atrapalharem Pronto, tá limpinho aqui Eu já limpei aqui antes Pra gente poder já tentar Então, vamos que vamos Chegou próximo do boss, ó Vou dando uns tapinhas neles Tá? A ideia é essa aqui, ó Ele pula Ih, funcionou Ó Só que eu tenho que tá comida As comidas, né? Eu não comi as comidas ainda Pera só um pouquinho Deixa eu comer Aí, pronto Ah, ele voltou pra trás Droga Tá, vamos lá de novo Ó Então, basicamente É isso aí que a gente vai fazer, ó Bate nele Na hora que ele pular É só correr do lado oposto Tá? Ó Parece que deu certo Vamos ver Ó Ah, ele Não, volta aqui Volta aqui Ah, eu perdi ele de novo Porque ele veio muito pra cá Ai, que saco Pula pra cima Aí Aí, agora eu fiz cagada, né? Ok A ideia é assim, ó Isso Eu consegui agora pegar o negócio que eu queria fazer Quando ele for pular A gente tem que andar um pouquinho pra trás E pra frente, ó Tá? Porque aí Como ele pula Longe É, agora Ele vai ficar enfesado, né? Ó A ideia é essa aqui, ó Tá? Fica andando pra cima e pra baixo É Só que aí Faiou, né? Ai, não, não, não Ai, eu perdi ele de novo Ah Que droga, cara Ele vai vir de novo pra cima, mas Pô, boss Você me entristece nessa parte tua aí Que você fica pulando Ó A gente tem que começar a andar Bem na hora que ele pula, tá? É agora que fica difícil Morrei É Mas até já não funcionou Muito bem do jeito que eu queria que funcionasse, né? Deixa eu Guardar esses itens aqui Ah Que droga Queria que tivesse funcionado Não, aqui não Queria que tivesse funcionado A gente ainda tem Bastante scrap pra usar A hitbox, ele realmente é pequeno O problema é que na hora que ele começa a pular mais rápido O slow É Daquela gosminha Que ele solta É muito chato E isso acaba atrapalhando muito Por mais que eu já limpei toda aquela gosminha lá Pra não ter que ficar pisando nela Ainda assim Não tá dando certo A comida tá ajudando Dá pra perceber que a gente tá conseguindo Sobreviver, né? Mais tempo Tal Mas mesmo assim Não tá sendo tão eficiente assim Vamos tentando Vamos tentando Que uma hora vai dar certo Na última vez que eu fiz ele Na primeira vez, na verdade, né? Que eu fiz ele Eu fiz com uma arma ranged Mas aí eu tinha explorado muito o mapa E tinha conseguido encontrar Um Tipo de um stiling Que tem no mapa Dá pra fabricar esse stiling Mas eu tenho que ter muito tin ore Pra fabricar Tá? Ele Mas eu quero tentar Bater ele assim No basicão Tem que dar certo Se eu ficar só tentando desviar Uma hora ou outra Nós vamos acabar O local onde eu posso pisar A gosma, né? Deu certo A minha estratégia De Tipo assim Pular pra frente Pular pra trás, né? Na hora que ele vem Mas o que não deu muito certo Foi que Eu cheguei num ponto ali Que eu tomei muito dano Que eu tentei ficar Daivando ele, né? Indo pra trás Indo pra frente E aí ele pulava Bem na hora que eu tava Andando pra trás E aí acabava me acertando A gente tem que arrumar Uma forma De É Acertar isso aí, né? Vamos comer aqui As duas comidas, tá? Beleza Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Dessa vez eu vou tentar Dando dois golpes, tá? Tem que ele pular Eu ando pra frente Ele Como ele pula Ai, droga Ele pula muito Oxi Como ele pula muito perto Aí essa parte Primeira parte Até que é tranquila Tirando as pancadas Que eu tomei ali Eu vou comendo As coisinhas de velocidade Só pra mim Não ficar sem velocidade, né? Ele sempre vai cair Aonde você tá Então quando ele pular Eu tenho que usar a estratégia De não parar Ó Na hora que ele cair Eu não posso parar De tá correndo É, isso aí Que não pode acontecer Tá, deixa eu dar uma voltinha Aqui com ele Ah, ele Perdi ele de novo Eu esqueço Do limite, cara Esqueça do limite Que eu não posso trazer ele Deixa eu botar umas tochas Pra mim lembrar desse limite É que eu não posso Não posso passar esse limite Ali, ó Tá, não posso levar ele Além desse limite ali Deixa eu comer aqui Um negocinho de correr Ah, eu tomei de novo É parar Parou na hora que ele tá caindo A gente toma hit Tá, deixa eu comer de novo Aqui então Vou comer a outra também É, aqui é foda Ah, é muito É muita geleia Não tem como Ai Ó, é muita geleia Isso que vai piorando A situação Ah, eu vou morrer Vai ter jeito Não consigo desviar Por causa da geleia Ó Mais um hit Que eu tomar Já era Quase deu Ai, deu certo Deu certo Ui Finalmente Ó o bichinho Nossa, peraí Deixa eu tomar um fôlego Caramba Foi no limite Cara No limite Mas ainda bem que deu certo Bom Conseguimos eliminar Então a geleca Achei que não ia dar certo Pra eliminar a geleca Mas conseguimos eliminar a geleca Aqui ela dropou Um baú Tá, esse baúzinho Aqui tem itens pra nós Então ela dropou aqui Uma Figury Né, uma Glute Figury Então uma figurinha dela Isso aqui é novidade pra mim Porque na última vez Que eu derrotei ela Não tinha isso aqui Mas eu ganhei Não tô Mas eu não tô enganado Não tô certo Se eu ganhei ou não ganhei Né Mas eu acho que ganhei sim Essa é a Glute Eye Que é o O que não Opa Agora O bichinho querendo me atacar Depois que eu ganhei Rapaz, tá aí fora Ganhei bastante geleias Né Grande coisa Ganhei um escudo Olha só que legal Ganhei um escudo Ganhei também A relíquia Que a gente precisa usar lá E ganhei também Uma slime oil Que é uma jarra de óleo Com essências de slime Usado para Beardcore Habilidade for Não sei o que lá Não sei o que lá Movin Alguma coisa Não sei o que é esse aqui Eu vou ver depois o que é Posso arrancar esse baúzinho Maravilha Baúzinho retirado E agora eu posso Conversar com o nosso Vendedorzinho, tá Ele vende aqui 10 cobres 20 madeiras 10 fibras 25 slimes A gente pode comprar E pode vender as coisas Para ele também O valor dessa figura 150 Claro que eu não vou vender Porque eu não sou bobo Mas enfim A gente pode vender até as slimes Para ele Isso aqui não tem valor Mas vendemos as slimes Para ele Está vendo Eu tenho 30 Eu não vou vender as slimes Porque eu sei Porque eu sei que eu vou Precisar delas Mas a gente pode vender Recursos para ele Aqui a troca da moedinha Que é essa moedinha Que a gente usa Para desbloquear A próxima parte das skills Que eu preciso de 200 Para desbloquear As próximas partes das skills Então vai ser nele Aqui Eu não sei se tem como Fazer uma casinha Para ele Para ele morar Perto da gente Mas seria bom Se tivesse como Mas caso contrário Eu sei que ele está aqui E ele não vai fugir daqui Então eu não vou vender Nada para ele Por enquanto Depois a gente traz aqui E tenta vender Alguma daquelas coisas Que eu encontrei Olha que geléia chata Essa geléia aqui É muito ruim Bom Deu certo Vocês viram que a estratégia Funcionou Deu um pouco de trabalho Mas funcionou É basicamente É treino A gente vai ter que treinar Bastante a batalha do jogo Porque como você não está Acostumado muito Com o estilo De batalha Do jogo A gente acaba Errando muito Por causa disso Que a gente não está Acostumado Olha só que beleza Aqui está crescendo Nossa Esse pequenininho aqui Parece que cresceu mais Que todos os outros grandes Olha só Beleza Conseguimos já Bastante madeira Com isso aqui Vamos pôr essa figurte Aqui na nossa Base Como troféuzinho Que a gente conseguiu Derrotar um boss Vou colocar ele Bem no cantinho Aqui Está lá a figurte Bonitinha Ficou lá Deixa eu só Deitar aqui na cama Sentar ou deitar na cama Recuperar um pouco Da minha vida Só por desencargo Assim está bom Agora pessoal Nós podemos Então Liberar O nosso Glutear Lá naquela Tombstone Lá em cima Eu vou precisar Aqui agora É basicamente Dessas Anciente Gemstones E se eu não me engano Eu vou precisar De um outro negócio Que eu não tenho Aqui agora Que é Um outro ingredientinho Mas eu vou mostrar Para vocês depois A gente vem aqui Está vendo É o mesmo formato Do boss A gente vem lá E encaixa ela E beleza Ela vai desbloquear Para a gente Isso aqui O que é isso aqui A primeira É um Glute Devoyer Scanner Ou seja É um scanner Para poder Visualizar onde está O destroyer Que é o próximo boss Só que para isso A gente precisa de 5 Mechanical Parts Que eu não tenho ainda Depois eu posso usar Também um scanner Para o Hive Motor Scanner Que é para Escanear um outro Boss também Aqui do jogo Mas eu também preciso De 5 partes mecânicas Eu ainda não tenho E terceiro e último Seria o bônus Aqui do jogo Que eu preciso De 8 team bars Mais 8 copy bars Para fazer uma espada De slime sword Que vai dar 78 A 94 De dano Essa espada é muito boa Mas eu acho Que eu não tenho As partes Todas aqui Que eu preciso Ela vai precisar De team Cobre De slime É isso? Vamos ver se vai dar Eu acho que é 8 Eu tenho só 7 Deixa eu ver É São 8 barras de team Eu tenho só 7 Por enquanto Não dropou nada Aqui para a gente Poder pegar Então infelizmente Não dá para fazer Então eu vou devolver As barras lá Vou devolver o Anciente gemstone Lá também Para o seu localzinho Aqui nós temos Duas Tombstone Vou colocar ali Para se lembrar Que a gente Borreu 4 vezes Antes do primeiro Boss Olha só Tem mais uma Tem mais uma Lá em cima Não lembro se tem mais uma Antes de eu ir lá Verificar se tem mais uma Ou não Eu quero Pegar aqui Eu sei que tem uma No baú aqui Guardada Já posso remover Ela E levar para lá Também Acho que está nesse baú Aqui Aqui Eu já coloco lá Também Aí mostra quantas vezes Eu morri no primeiro Boss Eu quero levar Isso aqui Para vender Leaf fossil Aqui é um Fóssil Aqui eu tenho um Broke Core Eidl Também Eu acho que dá para vender Essas duas também Dá para vender Eu vou lá vender Isso aqui Lá nele Para ver se a gente consegue E tem um baúzão bonito Aqui que a gente pode Agora também estar utilizando Olha só que baúzão chique Deixa eu colocar ele aqui Olha só E ele é bem espaçoso Na verdade eu acho que ele é Tanto espaçoso quanto esse Não Ele é um pouco mais Esse aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco Seis Por três E esse tem Três, seis, sete, oito Oito por seis Só que ele poupa o dobro do espaço Basicamente esses dois aqui Eles são mais vantajosos Mas enfim Ele é bonitão Deixa ele aí Isso aqui eu não sei o que é Para a gente fazer com isso É um item que eu posso Posicionar Eu posso colocar ele no chão Mas não sei o que exatamente Ele vai fornecer para a gente Não sei o que ele vai fornecer Slime Oil Essence Ah, eu tenho que colocar isso aqui Numa sala habitável Para que o personagem Possa se mover até ela Ah, então tá Isso aqui eu posso colocar Numa sala Depois eu vou fazer isso No próximo episódio A gente vai fazer uma salinha aqui Para aquele personagem Que está lá em cima Aquele tiozão lá em cima Ele poder vir morar Aqui embaixo com a gente Então show de bola Nós vamos logo logo Fazer isso aqui Vamos colocar aqui Deixar ele guardadinho Aqui por enquanto Eu tenho um escudo Que eu ganhei Posso colocar no lugar da bolsa Não no lugar da tocha Aí eu posso bloquear Um ataque, né Olha que legal Muito legal isso aqui Ele bota o escudinho Na frente Só que a gente perde A lanterna, né Posso trocar aqui Depois também por ele Deixa eu colocar Essa tombstone aqui Vamos lá vender No tiozinho Essas coisinhas ali Para a gente ver O que nós vamos Conseguir comprar Ou se vai dar Bastante dinheiro Ou não, né Ele deve estar por aqui Ah, ele está aqui ainda Puxou Ai Deixa eu eliminar Esses bichinhos chatos Daqui Tá Aqui eu posso vender Esse fóssil Vale 52 É um bom dinheiro E este fóssil Aqui vale 50 Cada um Então foi para 102 Ah não Vale 52 Os dois, tá Não é tão útil assim Esse aqui vale 50 Cada um Muito bom isso aqui Essas coisinhas a gente Pega escavando Se você não viu O episódio em que eu estava Escavando os coisas Dá para a gente fazer Uma pá Essa pazinha aqui Tá E quando você encontrar Uma estruturinha no chão Eu vou mostrar para vocês Você cava ela Que vai dando Tá O dinheirinho aqui Você pode agora Depois comprar Eu não vou comprar nada O que eu vou guardar Para desbloquear O tecnológico Tá Tem umas estruturinhas No chão Deixa eu ver se eu consigo Mostrar para vocês Por aqui Deixa eu ver se tem alguma Por aqui O que não tem Tem umas estruturas No chão Que aparecem Uns rachadinhos No chão Se você quebrar Esses rachadinhos Você consegue Então É Pegar Esse Essas coisinhas Que estão no chão Né Esses fósseis aí Que dropa Nem sempre dropa A maioria das vezes Dropa semente Que é bom também Não é ruim Deixa eu ver se tem Algumas Algum desse aqui Para cá Deixa eu mostrar Para vocês Antes do final Do vídeo Eu sei que o vídeo Vai ficar um pouco Grande Mas é bom Mostrar para vocês Que eu não lembro Se eu mostrei Isso nos vídeos Anteriores Deixa eu vir Para cá Ele é um símbolo Nossa Não vai ter nenhum Aqui Um símbolo Um símbolo De rachadinho No chão Não é esse Deixa eu ver se tem Algum na minha base Para mostrar para vocês Mas acho que não vai ter Ah que tristeza Onde estás Aqui ó Tá vendo aqui O xizinho no chão Quando você cava Ele dropa alguma coisa No caso Que dropou uma sementinha Mas as vezes Ele dropa Ele acaba dropando Essas coisas Que eu acabei de vender Lá né Esses fósseis E tal São coisas úteis Para você vender E conseguir com ela Dinheirinho Para a gente desbloquear As árvores tecnológicas Mais para frente Dá para vender slime Se eu quiser Mas eu não quero Ficar matando slime Para poder ficar vendendo slime Essas slimes Estão muito chatas Estão tudo Dentro da minha casa Quase Fecha a porta aí Pessoal Esse episódio Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Onde a gente conseguiu Detonar Então a slime E eu espero vocês No próximo vídeo Um forte abraço A todos vocês E até a próxima Fui